JOSÉ MIGUEL Mas não me separe de você, por favor. Deixe-me ir com você. Eu prometo que eu não serei uma carga. Eu prometo. Eu prometo. Ivana, Ivana, calma. Calma, porque minha decisão está tomada e eu não vou voltar atrás. Você viu a Valentina, não é? Esteve com ela. Por isso está me rejeitando. Sim. Estive com Valentina. Estive com ela porque eu a amo. Mas sou eu que vou ter um filho seu. E eu repito, a esse filho não vai voltar nada. Mas para sua tranquilidade é melhor voltar para os caracões. Não entende que viver aqui está lhe afetando? Isso não é bom para o bebê. Presta bem atenção. Se você for, sobre a sua consciência pesarão duas mortes. Não me chantageie. A minha? E a do nosso filho. Eu já lhe disse, não me chantageie, Ivana. Está avisado. Não me chantageie. Não me chantageie. Não me chantageie.